Vai começar agora o programa do belico, o caibinho bom de belico, senhor. Eu estou feliz, mas estou dando risada, é que eu fui para a bichirica, caí no chão, mas cai igual gato, cai em pé. Olha aqui que homem feliz, belico, caipira, bom de bico, homem feliz, sabe por favor do que? É, que estamos começando mais um programa, vai, e sabe quem abre o programa de hoje? Uma dupla de atibaia, é, olha o cdzinho aqui ó, ô belezura, quer saber mais? Liga aí e assiste o programa, vai, ô meu Deus, obrigado, mais um programa, ô produção, vamos que vamos. Vamos fazer a música Infância de Interior, que é a composição do Rafael Schmidt, com letra do Gilberto Lamaisson, está no nosso cd, Interior. Nasci num rancho de bar, feito com as mãos, lá na costa do mar, do Ribeirão. Lá eu fui pescador, eu fui marinheiro, conquistava o mundo inteiro, sem sair do meu lugar. Quando lembro da minha infância de rio, chego a escutar o ar subiu, que o pai fazia pra gente entrar. Eu fui criança de verdade, e foi com tanta felicidade, que achei que não ia acabar. Mas a vida passa e o tempo voa, foi a infância com a canoa, pra saudade se achegar. nasci num rancho de barro, feito com as mãos. E aí, todo mundo inteiro. E aí, o meu Deus, obrigado, vai que alegria me dou aí que eu tô, ou sou? E aí, lasqueira. Oi, o coração tá em tempo de chantar pra fora de tanta alegria, sá? Sabe papai do que? Olha quem que eu estou recebendo aqui, direto de Atibaia! Aniela e Rafael, sou! Oi! Eu sei de escutar aí, mas canta bonito demais, não é mesmo, sou! Ah, lasgueira, sou! E é por isso que eu sou feliz! E eu sei também, Edwa! Gostaram? Pois então, prega os olhos para cá! Que eu vou dar um dedinho de prosa com eles! Ei, lasgueira! Olha, primeiramente eu quero falar para vocês que vocês é um casal muito bonito demais, não é? Parabéns, viu? E sorriso contagiante! É, é! Obrigada, Belico! Ô, Aniela! Diz assim para mim, até escutar! Quando é que começou esse trabalho bonito de vocês? Ah, começou quando a gente se conheceu, né? A gente trabalhava junto numa mesma empresa e aí a gente fazia bastante música, a gente começou a cantar umas modas junto, aí a gente participou de um festival com uma música que o Rafael compôs e não é que a gente ganhou? Pegamos primeiro lugar no festival! O Festival SESI da Canção Brasileira e a gente pegou primeiro lugar com a composição e a Anne primeiro lugar como intérprete! Sim! E aí com esse prêmio a gente conseguiu gravar nosso primeiro disco! Ah, ah! Vocês escutaram aí? Sabidinho eles, né? Eles merecem, uai! Ei, ei! Oi! Isso aumenta mais a minha felicidade, uai! E é uma gratidão muito grande estar recebendo vocês aqui comigo, uai! Ô, Rafael! Agora diz pra nós que o Brasil quer saber! Em quem vocês esperem assim, vocês inspiram, é? Vocês dançam pra moda e cantar bonito! É! Nossa Senhora! A lista é grande, viu? É mesmo! É! Desde Belmonte Amaraí, desde o começo lá atrás, né? Com o bando do Cornélio Pires, né? Que foram os precursores da música Caipira, passando por Tonique Tinoco, claro, Lil e Léo, o Belmonte Amaraí, como eu disse, e aí dentro do... aí as pessoas às vezes olham pra isso e falam, poxa, mas quase todos já faleceram então, mas então a gente faz uma listinha também dos que estão vivos e atuantes, que é as Irmãs Barbosa, que são referência, e Zé Mulato Cassiano, que a gente tem o grande prazer de conhecer e de a gente já fez uma entrevista com ele dentro de um estudo do nosso trabalho e então referências também atuais, vivas. Olha... É... Eu tô babado, ué! Olha só quanto... Mas quanto peso, né? Categoria de peso! Cantor que veio por aqui, passou e foi embora... Agora... E eu sou muito fã das Irmãs Barbosa... Nossa! Demais da conta, né? Canta bonito demais da conta! Tá bonito! Olha... O papo vai ser bom, mas nós vai meio devagar, sabe? Porque não pode ir muito correndo não, né? É... É... Mas escuta... Vocês são de onde mesmo? A gente é de Atibaia, tá? Pertinho aqui uma horinha de viagem. Essa Atibaia ali é... Aí nós já estamos no caminho pra Minas, né? Você esteve em Minas, não esteve? E eu sou mineiro. Ah, é mineiro. Sou mineiro, né? É... Ela falou que a Atibaia é pertinho... É mesmo, mas é mesmo! É... É como mineiro, é uma espingarda, né? De mineiro. É um tirinho? É um tirinho! Chega lá! É... Tem gente até hoje querendo comprar uma espingarda minha, né? Mas eu não vendo não! É... Chega longe! Ah, lasqueira, senhor! Olha... É... Espira só um bocadinho, viu? A gente... Eu vou ali tirar um bicho de pé que tá uma coceira danada no meu dedo, senhor! Mas eu volto já, viu? Porque a conversa tá boa! Ha, ha, ha! Diga pra mim! Qual é a moda que vocês vão cantar mesmo? Agora a gente vai cantar Casa de Taipas! Uma música do nosso CD também, composição do Rafael, com outro Rafael, o Rafael Beck e o Gilberto Lamaisson! Ha, ha, ha! Produção! É bom demais! É muita emoção! Deixa escorrer, produção! Ha, ha, ha! Hum! 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 Volta, dê meu bem, pra tudo ficar bem, melhor. Volta, dê meu bem, pra tudo ficar bem, melhor. Volta, dê meu bem, pra tudo ficar bem, melhor. Volta, dê meu bem, pra tudo ficar bem, melhor. Volta, dê meu bem, pra tudo ficar bem, melhor. Volta, dê meu bem, pra tudo ficar bem, melhor. Volta, dê meu bem, pra tudo ficar bem, melhor. Volta, dê meu bem, pra tudo ficar bem, melhor. Volta, dê meu bem, melhor. Volta, dê meu bem, melhor. Volta, dê meu bem, melhor. Boa pergunta. Essa é uma relação direta. A gente vive o que a gente canta. Isso é uma alegria pra nós. Quando essa música que passou agora, a Casa de Taipa, ela simboliza bastante da nossa vida. Eu fui pra um ranchinho, construí ele, mas tava ali cantando umas modas sozinho, noite de lua. E aí agora eu não tô mais, agora eu tô com a minha parceira, cantando as mesmas modas, na noite de lua. Então, e também, porque essa música, o Zé Mulato falou pra nós numa ocasião, falou, olha, eu tô sedento por ouvir os novos compositores. E ele disse que uma dupla se faz a partir das próprias criações. Ele mesmo, o Zé Mulato e o Cassiano, a dupla Zé Mulato e o Cassiano, cantam, na maioria das vezes, músicas próprias. E a gente, por tê-los como referência, a gente resolveu compor e cantar a nossa vida. Então, a música de interior é do nosso interior profundo, é o que a gente vive, é o que a gente pensa, é como a gente prega as nossas ações dentro do sítio onde a gente mora, da vida que a gente leva. É, da conexão filosófica, né? Muitas vezes o caipira é tido, um caipira, né? Um estereótipo do caipira, às vezes é tido como uma pessoa que não reflete muito, que faz, mas não é. É uma pessoa muito sabida, que traz uma sapiência nata. E a gente leva, a gente traz um pouquinho dessa sapiência pra cada música, pensamentos reflexivos, que podem trazer muitos exemplos do caipira pra vida de todo mundo. Todo mundo tem um caipirinha. Que sabe olhar pra natureza e aprender com a natureza, né? É assim. Então, a música de interior é isso. E dentro da nossa vida, a música tem uma relação direta. Apesar da gente estar há dois, três anos juntos, como música de interior, a gente é músico desde sempre, a vida inteira. Então, trazendo toda essa experiência dos nossos pais, do nosso estudo e trazendo pra essa realidade musical, que é a música de interior, Daniel e Rafael. Eu deixei o homem falar porque eu tava viajando. Numas palavras bonitas. Falou do caipira, falou da lua. E eu quero dizer pra vocês que mais tarde o sol vai embora, mas a lua vem pra caralhar o seis, viu? E junto com a lua, eu peço a Deus que ele vem também pra morte proteger o seis todo dia, toda hora, em todo lugar. Amém. Nós tudo, né? Nós tá chegando o final desse dedinho de prosa aqui. Vocês tão gostando, né? É, eu também tô. Mas eu quero dar um recadinho pra vocês. Nós gostamos tanto deles que nós vai prometer os carregos de volta pro próximo programa. Epa, a gente vem. A gente vem com o maior prazer. Qual é a moda que vocês vão cantar agora? Agora a gente vai cantar uma dos emulatos, já que a gente falou dele, né? Chavantinho, Zé Mulato. Chavantinho, uma música que se chama Meu Céu. Oh, é meu também, é teu, é teu. Ah, que coisa boa. Pô do céu. Escorde aí, é bom demais, só. Oh, gostoso. Armo a rede na varanda Afino minha viola Sabe a cantar comigo Quando a tristeza mora No lugar aonde eu moro Solidão não me amora Quando eu faço um ponteado Acabou com a cantarola Acabou com a cantarola Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus acha por bem Pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite E a natureza desmaia O sereno vem caindo Na folha da samba Eu vou na bequinha d'água E tiro o suor do rosto Esperando a comidinha Temperada com bom gosto Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Chamo a lua pra cantilha Ao som da modinha boa E misturo a cantoria Com os bichos da laguna Por o tal cantar o miro Sabe o boi Marca o compasso Afinados no bordão Da viola Nos meus braços Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus acha por bem Pode me deixar aqui Noite alta vou dormir Para acordar bem cedinho Pois não perco a alvorada No cantar dos passarinhos Pra me desejar bom dia Moroar o meu sossego Eu recebo a visita Topo e tela em mazulego Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Não é o céu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Bilico, a gente quer agradecer pela oportunidade de participar aqui do seu programa Bilico, Caipira, Bando de Bico A gente está muito feliz com esse convite E a gente deixa aqui o convite para as nossas redes sociais Quem quiser encontrar a gente É só colocar Música de Interior A gente está no Facebook No Instagram Tem também no Youtube Música de Interior E o nosso site Música de Interior A gente agradece imensamente A generosidade de vocês O convite E a recepção Tão amorosa Que vocês fizeram Vocês merecem-se muito mais Eu agradeço primeiro a Deus Depois vocês Lá vai nós Música de Interior Música de Interior